Música Vamos falar sobre o Skip O Skip é aquele exercício básico de flexão do quadril e tempo de contato no solo, ok? Basicamente este movimento O que a gente vai trabalhar com o Skip? Principalmente a potência do quadril para você trabalhar essa flexão do seu quadril, ok? Isso é muito importante na hora de você, principalmente na hora que seu pé vai para trás para você puxar essa perna de volta Isso você tem que pensar, a gente está acionando essa musculatura, beleza? Outro ponto interessante é a velocidade de ação da sua perna no ar Para você não deixar sua perna quando estiver no ar paradinha Sua perna subiu, ela tem que acelerar para descer E principalmente descer no ponto certo, fazer com que você flexione o quadril e não solte esse pé à frente O pé vai estar sempre ao longo do seu corpo, descendo sempre abaixo do seu centro de gravidade No momento que você estiver correndo, você esticou, pum, desceu aqui, vai lá para baixo E é exatamente esse exercício que a gente vai treinar Para a gente acionar melhor justamente o flexor do quadril, ok? Vamos puxar o movimento para isso Outro ponto interessante é o tempo de contato no solo O trabalho do skip é um trabalho justamente onde a gente vai trabalhar o pé rapidinho batendo no chão Você não suporta o seu peso e depois sai A gente trabalha muito o nosso potencial elástico nesse movimento No skip você vai puxar, o pé bate rapidinho Na hora que você vai chegar no chão, percebe mais uma vez? Sua perna já está esticada Eu não chego esticando, eu tenho que estar com o meu corpo ereto E outro ponto é justamente, o corpo tem que estar firme E no skip a gente trabalha também essa resposta do seu corpo Para que essa força de reação do solo impulsione todo o seu corpo Que faça com que essa massa vá para frente, ok? Para que impulsione o seu corpo O corpo não pode estar mole Você não vai fazer o skip com o corpo mole Você tem que fazer ele de maneira potente e firme O corpo fica firme na hora que bate no chão Assim o seu corpo inteiro vai trabalhar com uma mola Exercendo essa força para você ir para frente Existem três tipos de skip Skip baixo Curtinho o movimento, ok? Eu não exerço muita força Eu bato rapidinho o meu movimento, ok? Mantendo a postura e coordenando o meu braço com a minha perna Sem jogar o meu braço para um lado e para o outro Skip médio Meu joelho já vai puxar um pouquinho mais Aqui em cima Eu trabalho um pouquinho mais de potência E um pouquinho mais de velocidade para exercer essa força Skip alto Vai lá em cima Puxa até em cima e volta Eu preciso de mais potência no movimento, ok? Esses são os três skips que nós temos Lembrando No skip A gente vai trabalhar também a coordenação braço e perna Está com dificuldade em trabalhar o seu braço, a coordenação do braço? O skip é um ótimo exercício para justamente você ajustar esse movimento do braço, ok? Como eu vou trabalhar coordenadamente o meu braço com a minha perna Eu tenho que não só prestar atenção em todos os pontos Que eu estou trabalhando na parte inferior do meu corpo Mas também a parte superior O meu braço vai estar trabalhando sempre do lado Eu não vou deixar com que o meu cotovelo ultrapasse a minha costela Porque senão eu começo a fazer aquele toque rotacional no meu tronco A força tem que estar sempre para um momento só Para uma direção só Para frente Eu vou exercer a força Vem, vai, vem, vai Nisso, coordenando o lógico com a minha perna No skip eu faço todo esse movimento Sem deixar o meu braço passar Percebe também Que no momento, na execução do movimento Seja o skip baixo Seja o skip médio Ou seja o alto A velocidade do meu braço tem que coordenar com a minha perna Os dois tem que ir juntos Porque eu vou trabalhar todo esse impulso em conjunto As forças tem que trabalhar em conjunto Não adianta o meu braço Opa, essa aqui é a perna Não adianta a minha perna chegar antes do que o meu braço na frente Porque senão eu exerço a força aqui No qual vai me torcer E depois eu exerço a força para lá Para me torcer ao contrário Para manter esse meu tronco estável Então tem que ser em conjunto Pá, pá, pá E rapidinho Exercendo a potência O skip Estou executando o skip de forma estática Daqui, o que eu faço? Aquele segredo, aquela máxima do deslocamento Eu vou deslocar um pouquinho o meu corpo para frente Do que eu desloquei o meu corpo para frente Eu vou manter a mesma execução que eu estou fazendo aqui Só que o meu corpo deslocou para frente Meu corpo O movimento continua o mesmo Daqui no ponto Quando eu chegar no meio Dos meus 20 metros para os 20 metros Eu vou soltar mais o meu corpo para frente E vou soltar na corrida normal Na minha corrida natural Ok? Então vamos lá Executando o educativo Chegou no centro Vou soltar Skip baixo Rapidinho Não tem duplo contato no chão O pé vai batendo Tenho que trabalhar minha cadência É nisso que eu estou pensando aqui Trabalhar uma cadência rápida Agindo rápido Postura Rapidinho Corpo caiu, soltou Skip médio Mais uma vez Trabalhando a potência e a cadência Trabalhando para acelerar minha perna De forma potente O pé caindo lá embaixo Trabalhando bem a potência Soltou Skip alto Mais potência ainda Acelerando bem a perna Lá em cima e lá embaixo Mais potência no braço Mais potência na perna Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto